Acho melhor cê não magoa ela Não perde, ela bloqueia os carinhas que tomam ousadia Com ela no direct e fala pra todo mundo que eu só sou Uma mina dessa você não achar na rua Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel Nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tomo apago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor se espintar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor se espintar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos de azar E o meu ainda faltam seis pra terminar Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tomo apago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor se espintar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor se espintar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor se espintar É frágil o coração de espelho dela Quem quebrar são sete anos de azar E o meu ainda faltam seis pra terminar